Onde você vai estar Depois que a festa terminar Quando estiver relógio Me diz aonde vai estar Se acaso eu te telefonar Se acaso eu quiser te ver Assim eu chego como vento Arrepiando seu ouvido Te levo pro lugar distante Pra você não correr perigo Ninguém vai notar, ninguém vai saber Tudo vai ficar bem Quanto tempo tá rolar Ver você e mais ninguém Baby, pode me alançar Tudo bem Quanto tempo tá rolar Eu não sei Mas de quem? Baby, pode me alançar Tudo bem, tudo bem, tudo bem Ah, me sinto preso a você Eu sei Ah, se um dia eu vou te ter Te ter de vez, não sei Ah, me sinto preso a você Eu sei Ah, se um dia eu vou te ter de vez, não sei Ah, me sinto preso a você Tudo vai ficar bem Quanto tempo tá rolar Ah, me sinto preso a você E você e mais ninguém Baby, pode me alançar Tudo bem, tudo bem Quando tempo tá rolar Ah, me sinto preso a você E você e mais ninguém Baby, pode me alançar Tudo bem É, me sinto preso a você E você e mais ninguém Não era pra ser assim Você é longe de mim Você é longe de mim E agora que eu consegui Tudo que eu prometi Tudo que eu prometi Vejo o pior de tudo acontecer Sem mais nem menos eu te ouvo ser Ai, que triste Eu sei que um dia eu vou te encontrar E para sempre eu vou te abraçar Nem o tempo pode apagar Tudo aquilo que a gente viveu Você e eu, você e eu, você e eu Deixa quem quiser falar O meu coração ainda é seu Você e eu, você e eu, você e eu Nem o tempo pode apagar Tudo aquilo que a gente viveu Você e eu, você e eu, você e eu, você e eu Deixa quem quiser falar O meu coração ainda é seu Você e eu, você e eu, você e eu, você e eu Se é pra viver um grande amor Sei que é preciso motivar Hoje aprendi com o que passou E cada detalhe foi somar Foi desatento o meu amor Quem ama tem que reparar Ver em você é o que eu dou E se é preciso eu mudar Ouvir teu silêncio de olhar Ver os sinais que você dá Descretamente bate os pés Mexe os cabelos sem parar E duas unhas de café Vive olhando pro nada Perdoa, amor, se leva em tempo demais Descei uma porção de coisas Ei, só olha pra mim Meu bem, nunca te vi assim Nem só de amor se vive uma relação Cada detalhe que perdi com o grão E quantos grãos deixei cair Será que já chegou ao fim? E hoje tudo é perceber Que você via dando sinais de eu E eu não... Perdoa, amor, se leva em tempo demais Perdoa, amor, se leva em tempo demais Chegou uma porção de coisas E eu, você e eu, você e eu, você e eu Só olha pra mim Meu bem, nunca te vi assim Nem só de amor se vive uma relação Cada detalhe que perdi com o grão E quantos grãos deixei cair Será que já chegou ao fim? E hoje tudo é perceber Quem tá em casa Que você E eu não vi E eu não vi Chega mais, chega mais, beguinho Você é mais uma que tá lá no nosso DVD Vamos cantar o vivasso A gente vem em casa, canta com a gente Canta com a gente Compartilha aí a nossa live Você tá me tirando o sono Tá confundindo o meu sentimento Tô entrando nesse jogo Tô querendo até matar teu Meu Deus, não sei o que fazer Já pedi até conselhos meus amigos Ninguém sabe o que dizer Mas eu já decidi Paguei tudo pra ficar contigo E me traz tanta felicidade Eu só dou a minha cara a metade Os meus sonhos estão indo de amor Vou viver com você Vou me declarar Vou me declarar Só me segurando a sua mão Ajoelhar e dizer Que o meu grande amor é você E vou me declarar E vou me declarar E vou me declarar Mas os meus sonhos estão indo de amor Ajoelhar e dizer Meu grande amor é você Eu sei Eu sei que deve estar com ele agora Só de imaginar E eu não vou te ligar Nem procurar saber Fique à vontade pra me esquecer Vou te conversar Vou te conversar E meu sonho Eu fui ligando os fatos até perceber Vou tentar continuar a vida sem você Pode até falar Pode até falar que nada aconteceu Mas o teu olhar não me engana Te conheço bem melhor que qualquer um Demorou pra levantar tua cama Se arrumou de pressa Nem me beijou Diz um eu te amo que já me morou Me deixou Me vivo Não me olhou nos olhos Me encarou por menos um segundo Um beijo gelado pra se despedir Um silêncio que dizia tudo Entrou no teu carro Eu levo a sério Tô saindo no trono Alto, forte, forte Eu não vou te ligar Nem procurar saber Vou te conversar Vou te conversar Perdi meu chão agora Vou me ligar nos fatos até perceber Vou tentar continuar a vida sem você Eu sei Eu sei que Deus está comigo agora Só te imaginando eu pego Eu não vou te falar Eu não vou te ligar Não vou te ligar Pra me esquecer Vou te conversar Perdi meu chão agora Difícil acreditar que você vai embora Eu vou ligar nos fatos até perceber Vou tentar continuar a vida sem você Sem você Sem você Eu vou te ligar nos fatos até perceber Eu vou te ligar nos fatos até perceber